Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como instalar o servidor web Tomcat. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, assim como nós fizemos com a outra tecnologia, é criar um diretório para salvar o download do aplicativo. Então eu vou pedir para vocês abrem o gerenciador de arquivo de vocês e ir naquele nosso famoso diretório desenvolvimento. No meu caso está no C2. Desenvolvimento. Então nós já temos três diretórios aqui que foram criados em videoaulas passadas. Agora eu vou criar um quarto diretório. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou escolher a opção novo, pasta e vou chamar esse diretório de server. O que eu vou salvar dentro do server? Dentro da pasta server eu vou salvar o Tomcat que vai fazer o papel de servidor web para as nossas aplicações. Então conforme eu disse na aula de apresentação, a ideia é fazer uma aplicação web com o Hibernate. Então no caso, para o Hibernate não vai fazer diferença a aplicação web. Mas no caso do JSF, do Prime, todos eles necessitam do Tomcat para estar executando. Então agora vocês vão abrir o navegador de vocês. Então no meu caso aqui eu abri o Chrome. Você pode escolher qualquer um de sua preferência. E você vai acessar o seguinte endereço. Tomcat.apache.org Repetindo. Tomcat.apache.org Depois também eu vou deixar o link na descrição da videoaula também. Então vocês vão acessar esse endereço. Atualmente o Tomcat tem suporte oficial para três versões. A mais atual é a versão 8. Mas no Tomcat é muito comum, apesar da versão 8 ser a mais atual, ele ainda fornece suporte para 7 e para 6. Então existe ainda até atualizações nessas versões. No caso, para essa videoaula, eu vou focar na versão 8. Que é a mais atual, que veio até para integrar melhor com Java 8. Que integra com o Lunar. Se você tiver uma versão mais antiga do Eclipse, por exemplo, ele não integra com a versão 8. Então você precisa ter o Luna para integrar com o Tomcat 8. Então o que eu vou fazer? Aqui na esquerda eu tenho uma aba escrito Download. Aí eu vou escolher aqui a opção Tomcat 8.0. Então eu vou estar clicando nele. Ele vai me redirecionar para a parte de Download. Então rolando aqui a página, eu vou procurar aqui o 8.0.9. Ele tem basicamente várias formas de Download. Eu tenho formato Zip, eu tenho 32-bit Zip, 64-bit Windows Zip. Então eu tenho também instalador se eu quiser. Então eu tenho várias formas. Tenho o TAR-GZ, se for para Linux. Então eu tenho várias formas de baixar ele de acordo com a minha necessidade. Como o meu Java é 64-bits, eu vou baixar essa versão aqui escrito 64-bit Windows Zip. Então eu vou estar baixando essa daqui. Caso vocês tenham instalado o Java 32, vocês optam pela versão 32 por motivos de compatibilidade. Então vamos clicar nessa aqui, 64-bit Windows Zip. Vou clicar nele. Ele vai pedir um lugar para eu salvar. Então eu vou salvar dentro de Desenvolvimento Server. Então eu vou estar salvando dentro de C2. Barra Desenvolvimento. Barra Server. E vou pressionar o botão salvar. O Tomcat ele é bem pequeno. Ele tem em torno de 10 MB. Então ele vai levar um minuto para ser baixado. Então eu não vou nem pausar a videoaula. Vou esperar ele terminar. O Tomcat, no caso, você pode ter o instalável. E também ele pode ser portável. No caso, eu optei pela versão portável. Que é basta descompactar e usar. Caso você quiser, você pode usar essa versão aqui que eu estou passando o mouse em cima. Aí você vai instalar no seu sistema operacional. Ele vai criar coisas locais na sua máquina. Mas fica a seu critério. Geralmente eu só uso o instalador quando eu vou implantar mais no cliente. Para desenvolvimento eu sempre cabo usando as versões compactadas. Até por ser mais fácil. Então basta eu descompactar o Tomcat. Que ele já está pronto para ser utilizado. Então o meu download aqui está finalizando. Então para a gente fazer a descompactação dele. Aguardando aqui. Bem, finalizou então o download aqui do nosso Tomcat. Agora o que eu vou fazer? Eu vou basicamente descompactá-lo. Então eu vou voltar no nosso gerenciador de arquivos. Vou lá no diretório desenvolvimento. O meu caso já está, porque eu não tinha fechado o Windows Explorer. Então eu vou abrir a pasta server. Então eu estou dentro de C2. Barra desenvolvimento. Barra server. Aí eu vou simplesmente descompactar o Tomcat. Detalhe, você vai descompactar usando o software de sua preferência. No meu caso eu vou usar o 7zip. Então eu vou clicar com o botão direito nele. Vou escolher a opção 7zip. E a opção extract here. E vou aguardar o Tomcat ser descompactado. Pronto. O Tomcat já foi descompactado. E já pode ser utilizado. Como que eu sei se deu certo a descompactação do Tomcat? Vamos agora testar a integração do Eclipse com o Tomcat. Então após descompactar, eu vou pedir para vocês abrirem o Eclipse de vocês. No meu caso aqui eu já deixei o Eclipse aberto para não ter que esperar o carregamento dele. Então após o Eclipse ter aberto, o que eu vou fazer? Eu vou integrar agora o Eclipse com o Tomcat. Como? Aqui nessa aba inferior, eu tenho algumas abas. As duas mais importantes são a Markers e a Servers. A Markers, ela serve, por exemplo, para apontar erros. Então eu tenho vários erros no projeto. Aqui no Markers vai aparecer todos os erros para eu clicar e navegar diretamente para o arquivo. A Servers é o que eu preciso para a videoaula de agora. Então eu vou clicar aqui na aba Servers. A Servers vai ser a mais importante para nós durante toda a aba, a mais importante para o caso do Tomcat. Porque a gente vai usá-la diversas vezes durante as videoaulas. Aqui ele está falando, ó, nenhum server está disponível. Clique nesse link para criar um novo server. Então aqui, se eu já tivesse algum server instalado, ele estaria listado aqui. Então eu poderia instalar Tomcat, poderia instalar outros do tipo Glassfish, J-Boss, Wildfly e por aí segue. Jet. Então fica a critério se eu adotar. Nas videoaulas eu vou estar usando o Tomcat. Então basta eu clicar nessa opção aqui, no server, H-Avable. Ou se eu quiser, porque depois que eu criar o primeiro, essa mensagem aqui vai sumir. Aqui dentro dessa área com o mouse aqui dentro, é só você clicar com o botão direito. Escolher a opção New. Aí você escolhe a opção Server. Retomando, botão direito, New, Server. Aí você clica na opção Server. Ele vai abrir para nós o configurador de, a configuração de integração. Então aqui ele me traz três diretórios. Apache, Basic e Object Web. No caso, o Tomcat, ele é da Apache. Então basta você expandir o Apache. Aí expandido o diretório Apache, você vai procurar a versão do Tomcat que nós temos. E nós estamos usando o Tomcat 8. Então basta clicar aqui, Tomcat 8. Aí ele vai abrir para nós duas opções. Primeiro, qual é o caso? O host, no caso do servidor. E o nome dele. O host seria a localização dele. E o nome, o nome que ele vai ser utilizado para referenciar ele. No caso, ele colocou local host. Local host por quê? Porque o meu Tomcat vai estar instalado no host local. Ou seja, na própria máquina que eu estou desenvolvendo. E por sugestão, ele já colocou o nome Tomcat V8 Server. Tomcat local host. Se você quiser, você pode mudar o nome também. Eu sugiro deixar os dois como padrão. O que pode mais mudar às vezes é no server host name. Você direcionar aqui o domínio do seu Tomcat. Se ele for remoto. Ou IP, se ele for remoto. Como no nosso caso é todo local. Eu vou deixar as opções padrões. Aí basta pressionar o botão next. Pressionado o botão next. Ele vai vir para uma tela. Onde ele tem um nome. Então ele falou que o nome dele é Apache Tomcat V8.0. Você pode deixar padrão. Se você quiser, você pode mudar o nome do Tomcat. O que mais importa é esse aqui. Tomcat Installation Directory. É aqui que a gente vai apontar para o descompactado que nós fizemos agora anteriormente. Então eu vou clicar no botão Browse. E vou procurar aquela pasta. Então está no C2 ponto. C2 ponto. Desenvolvimento. Server. Apache Tomcat. 809. Então você vai procurar essa pasta aqui. Lembrando. Então eu vou pressionar o botão OK. Então ficou C2 ponto. Barra. Desenvolvimento. Barra. Server. Barra. Apache Tomcat. 809. Se você quiser, você poderia ter digitado esse caminho também no lugar do Browse. E aqui no JRE. Ele quer saber qual que é o Java que vai rodar esse Tomcat. Aqui está escrito assim. Workbench Default JRE. Essa opção aqui serve para ele pegar a mesma versão do Java que o Eclipse está usando. Ah, mas por que serve essa opção então? É que tem casos, por exemplo, se você quiser, você pode ter mais de um Java na sua máquina. Eu posso ter um Java 8, um Java 7, um Java 6. E aí eu posso fazer algumas configurações do tipo, ah, o Eclipse está rodando com o Java 8, mas eu preciso que o Tomcat rode com o Java 6. E aí tem formas de você cadastrar outros Javas no Eclipse. E aí você poderia apontar aqui. Como não é o nosso caso, eu vou deixar essa opção padrão aqui, pressionando o botão Next. Nessa tela aqui não tem nada para nós fazermos agora. Por quê? Essa tela aqui, se eu já tivesse algum projeto web criado, ele apareceria aqui na esquerda. E aí eu poderia mover ele para a direita para que o Tomcat já pudesse configurar ele para mim. Como não é o caso, eu vou simplesmente pressionar o botão Finish. Pressionado o botão Finish, vai aparecer agora aqui, ele vai criar aqui na esquerda uma pasta Servers. Essa pasta Servers aqui, ele já criou dentro do Workspace. Só para provar para vocês, vou lá no meu Windows Explorer, Desenvolvimento, Workspace. Está aqui, ó. Ele já criou para mim. Essas duas que ele criou você não mexe, que são coisas que o Eclipse mesmo te precisa. Está aqui, ó. Pasta Servers. Para que serve essa pasta Servers? São as configurações do seu Tomcat. Então você não pode apagar ela. Então voltando para o Eclipse. E o principal que a gente precisa, ele criou aqui na aba Servers, ó. Tomcat V8. E está escrito assim, Stopped Republish. O que quer dizer Stopped? Quer dizer que o Tomcat está parado. E Republish aqui, quer dizer que quando você tiver um projeto, se for necessário publicar o projeto, ele vai aparecer esse Republish, que é Republish em português. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o Tomcat para ver se deu tudo certo. Como que eu faço isso? Basta você clicar nele com o esquerdo no mouse. Ao clicar no esquerdo, ele vai acender aqui na direita alguns botões, ó. Os botões mais importantes, é esse aqui, o primeiro. O Start the Server e o outro Stop the Server. Então eu vou clicar aqui, nesse botão aqui, Start the Server. Ao clicar nele, vai começar a aparecer umas mensagens em vermelho. Você vai ter percebido que passou bem rapidamente. Dependendo, pode acontecer também, que quando você clicar no Start the Server, a primeira vez, pode ser que o seu firewall peça para liberar as portas que o Tomcat utiliza. Caso aparecer, basta você confirmar para o firewall estar liberando. Como que eu sei se deu certo? Aqui apareceu a opção Started e Sincronized. Started quer dizer o seguinte, que o Tomcat foi startado. O Sincronized quer dizer que todos os projetos que ele tem foram sincronizados. Não tem nenhum, então ele sincronizou nenhum. Ah, porque apareceu Started quer dizer que deu certo? Não, tem que tomar um certo cuidado. Como que eu sei se deu certo? Aqui ele tem uma aba chamada Console. Na aba Console é que vai aparecer o log das operações que serão realizadas no servidor web. Então, se acontecer algum erro, ele vai aparecer aqui na aba Console. Então, basta vir aqui e clicar na aba Console. No caso, se você achar que está pequeno, você pode rolar aqui. Você pode rolar para ler. Ou, se você preferir, é só você vir aqui com o mouse em cima da palavra Console e dar um clique duplo esquerdo. Ao dar o clique duplo esquerdo, ele expande para a tela cheia. Você clicou novamente nele, clique duplo, ele volta, ele é minimizado. Então, eu vou maximizar ele aqui. Maximizando ele, a gente vai ver aqui que ele trouxe algumas informações. Essas informações, apesar de estarem em vermelho, não são mensagens de erro. O que aconteceu aqui? Ele traz para nós algum log do dia 3 de agosto de 2014, às 10h25, 58 segundos da noite, ele inicializou isso daqui. Aí ele vai fazendo várias coisas e vai mostrando o log para vocês. E no final ele falou, server startou em 643 milissegundos. Ele startou bem rápido é porque ele não tem nenhuma aplicação ainda. Porque não é normal se ter tão rápido assim. Ele é rápido, mas também não abaixo de um segundo. Tá, o que aconteceria se acontecesse algum erro? Os erros, eles não aparecem em vermelho. Se acontecer algum erro, ele vai aparecer aqui, grifado em azul. Então, eu vou mostrar futuramente. Agora não tem muito como simular um erro. Mas futuramente eu vou simular alguns erros. Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, grifado em azul. Então, no seu caso, se deu tudo certo, vai aparecer todas essas mensagens. Sem nenhum grifado. E no final vai ter escrito aqui o tempo que ele levou para iniciar. Vou minimizar aqui então, dando um clique duplo na aba console. Bem pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Como que eu basicamente instalo e inicializo o Tomcat. Ah, só uma coisa que eu esqueci. Como que eu paro o Tomcat? Para parar, se você quiser, você tem aqui o botão. Está aqui, para parar. Ou você pode voltar na aba servers. Eu, geralmente, mexo mais na aba servers. Volto na aba servers e eu tenho aqui o botão Stop the Server. Então, se eu clicar no botão aqui, Stop the Server. Ah, foi bem rápido. Vai no console então. Maximiza ele para ali. Está aqui. No dia 3 de agosto de 2014, às 10h29. Ele começou a fazer a parte de parar. Ah, ele conseguiu parar então. Olha que ele aparece, esse último mensagem aqui. Ele começa a aparecer um zilungo. Ele pausa. Depois ele dá um stop. E depois ele destrói. Então, ele fez a pausa também. Ele aparece aqui no log. Caso acontecesse também algum erro. Ele ia aparecer aqui grifado em azul. Minimizando aqui então agora. Então, pessoal. É isso que eu ia mostrar nessa videoaula. Recapitulando, a gente viu como que eu instalo. Como que eu inicializo e como que eu pago o Tomcat. Então, eu vou pedir uma força aí para vocês. Se vocês puderem compartilhar o canal e as videoaulas, eu agradeço. E se puder também dar um curtir no canal e nas videoaulas. Também, muito obrigado aí. Bem, pessoal. A gente vê na próxima videoaulas. Onde a gente vai estar dando continuidade à instalação das ferramentas. Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.